Olá, estudante de anatomia humana. Seja bem-vindo ao canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos abordar os músculos do pescoço. Em outras palavras, miologia. Mio é músculo, logia é estudo. Portanto, o objetivo de hoje é estudar os músculos do pescoço. Na imagem de corte transversal do pescoço observamos que este é dividido em duas regiões. A região anterior do pescoço vamos denominar de região cervical e a região posterior do pescoço vamos denominar de nuca. Notem que a região anterior do pescoço, ou seja, a região cervical, está localizada anteriormente às vértebras cervicais. O objetivo desta aula é demonstrar os músculos que estão localizados na região cervical. Os músculos da nuca serão estudados em outra oportunidade quando veremos os músculos músculos do dorso que também invadem a nuca. Então, o objetivo principal da videoaula de hoje é estudar os músculos do pescoço que estão na região cervical. Os músculos do pescoço estão dispostos de forma superficial e também de forma profunda. Portanto, no pescoço localiza-se músculos superficiais e músculos profundos. Na imagem do atlas de anatomia do Netter, onde observamos uma dissecção superficial, uma presença de um músculo muito delgado na superfície do pescoço e no lado oposto estamos observando músculos dispostos de forma profunda. O músculo mais superficial do pescoço é o platisma. O platisma é um músculo muito delgado que está intimamente aderido à pele do pescoço. Está grudado à pele do pescoço. Se você tracionar a pele do pescoço, você traz junto com a pele o músculo platisma. O músculo platisma apresenta sua origem na fáscia de revestimento do tórax nas proximidades da clavícula. Suas fibras estendem-se até a borda inferior da mandíbula. A função, a ação do músculo platisma é tensionar a pele do pescoço. Portanto, o platisma tensiona a pele do pescoço. Por tensionar a pele do pescoço, ele é considerado um músculo da expressão facial. Com relação à sua inervação, este é inervado por um nervo crâniano, o sétimo par crâniano, o nervo facial. Em relação aos músculos profundos. Os músculos profundos do pescoço estão agrupados em três grupos. Vamos começar com o grupo lateral. No grupo lateral do pescoço, localiza-se um músculo que denominamos de esternocleidomastóide. O esternocleidomastóide recebe este nome em referência às suas origens e inserções. Então, observem na lateral do pescoço a presença do esternocleidomastóide. A origem do músculo esternocleidomastóide é no manúbrio do osso externo e na extremidade external da clavícula. Sua inserção ocorre no processo mastóide do osso temporal. Então, externo de origem do osso externo, cleidocleidomastóide de origem na clavícula e mastóide de inserção no processo mastóide do osso temporal. Observem na imagem de vista lateral do pescoço a presença do músculo externo cleidomastóide. Notem também que, superficialmente a ele, está transitando a veia jugular externa. Em relação à sua ação, quando este é contraído bilateralmente, ou seja, o esternocleido do lado esquerdo e do lado direito ao mesmo tempo. Bilateralmente, o esternocleidomastóide é responsável por realizar o movimento de flexão da cabeça. Unilateralmente, ou seja, a contração de somente um dos esternocleidomastóide. A contração unilateral ocasiona na rotação da cabeça e também na inclinação lateral da cabeça. Vamos agora estudar os músculos do grupo anterior do pescoço. Na imagem, conseguimos observar a seguinte situação. Os músculos do grupo anterior são subdivididos em dois grupos. E estes dois grupos são divididos, levando em consideração a sua relação com o osso o ossoioide. Ou seja, na imagem estamos observando o ossoioide. Os músculos que estão acima do ossoioide pertencem ao subgrupo dos supraioidos. Os músculos que estão abaixo do ossoioide pertencem ao subgrupo dos infraioide. Vamos começar a estudar em detalhes os músculos do subgrupo dos infraioide. São quatro músculos infraioide. O músculo externoioide. O músculo externoioide. O músculo externo tireoide. E o o músculo tireoioide. O nome dado a estes músculos está indicando os seus locais de origem e inserção. Ou seja, o músculo externoioide. O músculo externoioide ou externoioide é na escápula e inserção no ossoioide. O músculo externo ióide, origem no osso externo, inserção no osso ióide. O músculo externo tireóide, origem no osso externo, inserção na cartilagem tireóidea da laringe. O músculo tireoioide, origem na cartilagem tireóidea da laringe e inserção no osso ióide. Então vejam que os nomes estão indicando os locais de origem e inserção de cada um dos músculos. Quando falo em cartilagem tireóidea da laringe, a laringe é uma região a qual é responsável pela passagem de ar e pela fonação. Então a cartilagem tireóidea da laringe é esta cartilagem que está sendo visualizada na imagem. Alguns músculos se inserem ou têm origem na cartilagem tireóidea da laringe. Observem a imagem do atlas de anatomia do Néter. Neste lado eu tenho uma dissecção um pouco mais superficial e aqui no lado oposto foi feita uma dissecção um pouco mais profunda. Então observem vocês, numa primeira camada, num primeiro plano muscular, eu encontro o músculo homoioideo e o músculo externoioideo. Ao lado temos uma dissecção um pouco mais profunda, onde o músculo homoioideo foi seccionado e rebatido e o músculo externoioideo também foi seccionado e rebatido. Ao seccionar estes dois músculos, eu tenho acesso ao segundo plano muscular, a segunda camada muscular. Na segunda camada muscular dos infraioideos, encontramos o músculo externo tireóideo e o músculo tireoioideo. Em relação à ação realizada pelo grupo dos infraioideos, estes atuam em grupo para abaixar a laringe, o ossoioide e o assoalho da boca. Então toda vez que você abre a boca, há a contração do grupo dos infraioideos para que ocorra a abertura da cavidade oral. Em relação à inervação do grupo dos infraioideos, o homoioideo, o externo tireoideo e o externoioideo são inervados por nervos espinhais cervicais. Ao passo que o músculo tireoideo recebe emervação de nervos espinhais cervicais, ou seja, de nervos espinhais localizados no pescoço, na região cervical, e também há a participação de um nervo craniano, o nervo hipoglosso. Na imagem, é possível identificar a presença dos nervos cervicais, que fazem a inervação motora de alguns músculos do pescoço, e há também como observar a presença de alguns nervos cranianos, que fazem a inervação de músculos do pescoço, como o nervo acessório e o nervo hipoglosso. Vamos agora estudar o grupo dos supraioideos. Supraioideos está indicando que este grupo muscular localiza-se acima do ossoioide. Observamos na imagem a presença do ossoioide e também a presença de alguns músculos do subgrupo dos supraioideos. Fazem parte do grupo dos supraioideos os seguintes músculos. Digástrico, que apresenta um ventre posterior e um ventre anterior. Estiloioideo, miloioideo e gênioioideo. Em resumo, os quatro músculos do subgrupo dos supraioideos são o digástrico, o estiloioideo, o miloioideo e o gênioioideo. Muito bem, vamos observar alguns detalhes do grupo dos supraioideos. Primeiramente, o músculo miloioideo está localizado no assoalho da cavidade oral. Portanto, o miloioideo localiza-se no assoalho da cavidade oral. Nesta imagem, estamos observando o músculo miloioideo através de uma vista inferior. O miloioideo apresenta a sua origem na linha miloioidea localizada na face interna da mandíbula. E a inserção do músculo miloioide ocorre no ossoioide. O músculo gênioioide apresenta a origem nas espinhas mentonianas, também conhecidas como espinhas genianas ou processo gene. Então, origem do músculo gênioioideo nas espinhas mentonianas e inserção do gênioioideo no ossoioide. Veja que o nome dos músculos miloioideo e gênioioideo está indicando os respectivos locais de origem e inserção. Nesta imagem, observamos o músculo estiloioide com origem no processo estiloide do osso temporal e inserção no músculo digástrico apresenta origem na face medial do processo mastoide do osso temporal e inserção na fossa digástrica da mandíbula. Notem no músculo digástrico a presença de um ventre posterior. Os ventres do músculo digástrico estão interligados por um tendão intermediário. O músculo digástrico representa um músculo que apresenta dois ventres com um tendão intermediário fazendo a ligação entre esses dois ventres. Em relação à inervação dos músculos supraioidos, O músculo estiloioideo e o ventre posterior do músculo digástrico são enervados pelo nervo facial. Já o músculo miloioideo e o ventre anterior do digástrico são enervados pelo nervo alveolar inferior. E o músculo gênioioide é enervado por nervos cervicais. Em relação à inervação dos músculos supraioideos, O digástrico eleva o ocioide e auxilia na abertura da cavidade oral. O músculo estiloioideo traciona o ocioide para cima e para trás. O músculo miloioideo eleva o assoalho da boca e, como consequência disso, oferece sustentação muscular ao assoalho da boca. O músculo gênioioide reduz o assoalho da boca e, como consequência, oferece sustentação muscular ao assoalho da boca. Grupo látero-vertebral. Como o nome está indicando, o grupo látero-vertebral está localizado lateralmente às vértebras da região cervical. No grupo látero-vertebral, encontramos os músculos escalenos e os músculos pré-vertebrais. Vamos, então, estudar primeiramente os músculos escalenos. São três músculos escalenos de cada lado. O escaleno anterior, o escaleno médio e o escaleno posterior. Observe a origem dos músculos escalenos e a inserção dos músculos escalenos. De maneira geral, a origem ocorre no processo transverso de algumas vértebras cervicais e a inserção ocorre na primeira e na segunda costela. Vamos ver os detalhes. Então, a origem, como comentei, ocorre no processo transverso das vértebras C3 a C7 e a inserção é na primeira e na segunda costela. Escaleno anterior e escaleno médio inserem-se na primeira costela e o escaleno posterior inserem-se na segunda costela. Nesta imagem, neste esquema dos músculos escalenos, é possível observar algumas relações anatômicas dos músculos escalenos. primeiramente, vamos compreender a imagem. Então, observe as vértebras cervicais com os processos espinhosos e aqui os processos transversos, que são os locais de origem dos escalenos. Observem os locais de inserção, que é na primeira e na segunda costela. O músculo escaleno anterior está sendo visualizado, o escaleno médio e também o escaleno posterior. Nesta imagem, é possível verificar a seguinte situação. Anteriormente ao músculo escaleno anterior, está localizada a veia subclávea. Posteriormente ao músculo escaleno anterior, está localizada a artéria subclávea. E também as fibras nervosas do plexo braquial. Em relação à ação realizada pelos músculos escalenos, estes são responsáveis pela flexão lateral do pescoço e pela elevação da primeira e da segunda costela, durante a inspiração forçada. Muito bem, vamos investigar agora os músculos pré-vertebrais. São quatro músculos pré-vertebrais. O músculo longo do pescoço e o músculo longo da cabeça. Notem que o músculo longo do pescoço e o músculo longo da cabeça estão posicionados anteriormente aos processos transversos das vértebras cervicais. e nas proximidades da cabeça localizamos o músculo reto lateral da cabeça e o músculo reto anterior da cabeça. Os músculos longo do pescoço e longo da cabeça são, digamos, fáceis de visualizar no cadáver, ao contrário dos músculos reto lateral da cabeça e reto anterior da cabeça, que são de difícil visualização nas peças anatômicas de rotina. Muito bem, vamos agora verificar as ações realizadas pelo músculo longo da cabeça e também pelo músculo longo do pescoço. O músculo longo da cabeça realiza a flexão da cabeça. Já o músculo longo do pescoço realiza a flexão e a inclinação lateral da cabeça. Então, flexão da cabeça e inclinação lateral da cabeça. O músculo reto anterior da cabeça tem como ação a flexão da cabeça e o músculo reto lateral da cabeça e o músculo reto lateral da cabeça é responsável pela inclinação lateral da cabeça. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Muito obrigado pela atenção de todos. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Até a próxima. Um forte abraço do professor Gustavo Cura.